A nova aposentadoria especial que está sendo discutida no PLP de 2023 teve um avanço e eu vou tratar com vocês aqui nesse vídeo o que aconteceu e como é que está essa nova aposentadoria especial. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Muito prazer. Eu sou Eric Magalhães, advogado há 18 anos, especialista em direito do trabalho e direito previdenciário, sócio do escritório Magalhães Moreno. O escritório tem como missão ser a voz forte e confiável na luta e na conquista dos direitos do trabalhador e os seus direitos aposentados. E esse assunto tem tudo a ver com você que está aposentado, que não conseguiu a sua aposentadoria especial, que pretende solicitar uma revisão da sua aposentadoria ou pra você que está desanimado aí porque a regra da aposentadoria especial atualmente não está tão boa, não é tão boa em relação à regra anterior. Lembrando que aqui no nosso canal eu já fiz alguns vídeos falando sobre o PLP 42, que trata dessa aposentadoria especial, que visa corrigir a injustiça que aconteceu com os trabalhadores que trabalham nas condições insalubres depois da reforma da Previdência. O que eu já disse outras vezes aqui é uma reforma extremamente horrível, especialmente para quem recebe pensão por morte e para quem trabalha em área insalubre, porque a aposentadoria especial basicamente deixou de existir. Você se recorda que antes da reforma da Previdência, a aposentadoria especial bastava que a pessoa comprovasse, o trabalhador comprovasse, a exposição 15, 20 ou 25 anos, considerando o tipo de atividade. O mais comum era 25 anos de trabalho insalubre, para você que trabalha exposto a ruído, a calor, a frio, a risco biológico. Então você que trabalha aí dentro de uma indústria, você que trabalha dentro de um hospital ou dentro de um supermercado, dentro de uma câmera fria, era uma aposentadoria de 25 anos. Sem necessariamente ter uma idade mínima e ainda com 100% da sua média de salário lá no seu salário de benefício do INSS. Depois da reforma da Previdência, além de ter instituído uma idade mínima, essa aposentadoria começa em 60%, o que é um absurdo. As duas situações, tanto a idade mínima quanto ter uma aposentadoria só de 60%, iniciando com 60%. E aí vem o PLP 42 de 2023, para tentar corrigir essa injustiça. Ele trata de dar ao aposentado, ao trabalhador, uma aposentadoria de 100% do seu salário e coloca até uma idade mínima. Mas é uma idade mínima que eu julgo legal, uma idade mínima que começa ali aos 48 anos, uma aposentadoria de 25 anos na atividade insalubre, o que estaria ótimo. E o que aconteceu com esse projeto de lei? Como é que ele está hoje? Agora, no dia 19 de novembro, nós tivemos uma audiência pública que aconteceu lá no Congresso, lá na Câmara dos Deputados, para tratar desse projeto de lei. Essa audiência pública visou ouvir ali a sociedade, órgãos, instituições, especialistas em direito previdenciário, para ouvirem sobre esse PLP. Esse projeto ainda não foi aprovado pelo Congresso, depois que ele for aprovado pelo Congresso, ele deve seguir a sanção presidencial. E nós torcemos muito para que ele seja aprovado. Ainda que ele não faça com que a nova aposentadoria especial seja igual à aposentadoria especial antes da reforma da Previdência, mas nós já teremos uma substancial, uma significativa melhora nas regras da aposentadoria especial. Porque, pessoal, para para pensar o seguinte, na regra que está vigente atualmente, basicamente não tem nenhum tipo de tratamento diferenciado, tratamento especial, para quem trabalha em área insalubre. Você sabe também que uma das coisas que aconteceu é que quem trabalha em área especial insalubre agora não tem mais direito a converter esse tempo no tempo comum, o que já é um absurdo. Porque a nossa Constituição Federal fala o seguinte, olha, nós temos que tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desiguais. Então, quem trabalha numa área insalubre precisa ter um tratamento diferenciado em relação a um advogado, por exemplo, que trabalha aqui no ar-condicionado, bonitinho, com terno, numa mesinha como eu estou sentado aqui. Não tem cabimento um trabalhador numa mina de carvão, um trabalhador que trabalha exposto a ruído, trabalha dentro de um hospital, que trabalha com produto químico, que trabalha no posto de gasolina, ter o mesmo tratamento ou um tratamento que praticamente em nada se diferencia ao tratamento que eu recebo perante a lei previdenciária. É um grande absurdo. E é tão absurdo, só para vocês terem uma ideia, que também está em trâmite lá no... No STF, uma ação direta de inconstitucionalidade, que é a ação direta 6309, que trata justamente da inconstitucionalidade da reforma da Previdência, porque praticamente não tem nenhum tratamento diferenciado. Agora, se essa ação direta de inconstitucionalidade for julgada procedente para nós, para a sociedade, seria ótimo. Porque basicamente, aí sim, nós teríamos a mesma regra que existia antes da reforma da Previdência. Isso seria fantástico. Então, hoje existem duas situações aí que podem devolver uma melhoria para quem espera se aposentar na aposentadoria especial. Uma é essa ação direta de inconstitucionalidade. A outra é o PLP 42 de 2023. Se você não está inscrito no nosso canal ainda, olha, se inscreve, porque eu vou trazer atualizações desses assuntos aqui para vocês. Vou fazer um vídeo específico também falando sobre essa ADI 6309, como é que ela está lá no STF, o que é necessário para que ela seja aprovada. E se você ainda não está inscrito, então se inscreve para que você receba esse nosso conteúdo e se mantenha bem informado. E eu já te convido também a curtir esse vídeo, caso você ainda não tenha curtido. Não custa nada para você e ajuda muito o nosso canal. E compartilha também esse assunto com aquele seu colega que está prestes a se aposentar, está desesperado, está angustiado, achando que a aposentadoria dele vai ser uma porcaria. Talvez exista uma esperança para ele, tá bom? Então era essa a atualização que eu queria trazer para vocês no vídeo de hoje. Até o nosso próximo vídeo. Aquele abraço.